Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales, aqui do canal Vou Descobrir E hoje nós vamos descobrir juntos quanto está ganhando esse canal aqui, ó Sheila Belover, caminhoneira, isso mesmo, canal todo rosinha, ó, caminhão dela é rosa Vamos descobrir hoje quanto ela está ganhando com esse canal aqui, hein? Bem, cara, bem legal, primeiramente eu já vou começar me inscrevendo aqui E te convidando a se inscrever no meu, tá? Não deixa de se inscrever aqui no meu, que você vai ficar por dentro de várias novidades que eu trago todos os dias Posto vídeo todo dia, já tem bastante vídeo aqui, eu vou dar um pulinho aqui depois desse vídeo e vem conferir aqui Vamos começar? Eu sempre gosto de dar uma olhada no canal dela primeiro, da pessoa primeiro, tá? Nesse caso aqui eu estou vendo que ela não é verificada ainda Ela tem 2 milhões e meio de inscritos, muito bom, né? Na abinha sobre, fala que ela é caminhoneira e youtuber Legal, né? Estatísticas, inscreveu-se em 13 de agosto de 2009, nossa, faz bastante tempo Provavelmente, depois eu vou olhar pelos vídeos, mas provavelmente ela já tinha esse canal para assistir E depois resolveu começar a postar Vamos descobrir daqui a pouco isso Até hoje teve 608 milhões de visualização, muito bom Vamos dar uma olhadinha nos vídeos primeiro, antes de calcular quanto ela está ganhando por mês Ela postou um vídeo há um dia Que iam tão saindo para viajada 37 mil views Postou outro há 3 dias Conhecendo o turismo da grande Florianópolis E postou outro há 4 dias Se for sonho, por favor, não me acorde Legal, né? Chamando ela rosa é muito legal, gente Olha por dentro aqui, todo rosa, olha lá Que da hora, né? Isso que é gostar de rosa, né? Muito bom, né? E eu sempre gosto de ver qual é o vídeo mais popular, tá? O mais popular dela é esse aqui, ó 14 milhões de visualizações Foi postada há 2 anos E chama Me Sentir Poderosa O segundo vídeo mais famoso dela Foi há 3 anos 7.9 milhões Chama Troca de Carretas Bora para o Desengate E o terceiro vídeo dela mais famoso é Acho massa as manobras 3 anos 7.3 milhões Bem legal, né, gente? Vamos ver Agora que a gente vai descobrir Há quanto tempo realmente ela Trabalha com o YouTube, né? O mais antigo Eu sempre adoro esse Vamos ver? Foi há 7 anos Então O canal dela Ela já tinha A página E depois ela começou a postar vídeos Acredito, né? É uma exposição Ela postou um vídeo Há 7 anos Com o nome dela O título E teve 48 mil views Postou outro Há 6 anos Chamado Trombadinha em Ação 37 mil views Então já faz tempo Que ela é caminhoneira Ela já é caminhoneira Bem antes do canal mesmo Eu já trabalhava com isso Antes de começar a se dedicar ao canal Bora então descobrir Quanto que ela está ganhando Com esse canal Ela é categoria B Tá? Ela teve um ganho de 10 mil seguidores nos últimos 30 dias Não aumentou nem de mil Pra manter a média Ela nos ganhos estimados Está entre 1.500 dólares e 24 mil dólares por mês Ou 18 mil dólares por ano Mínimo de 18 Máximo de 292 mil dólares por ano Isso aqui são os ganhos estimados Fica até o finalzinho Que a gente vai fazer a conta por visualização Que aí a gente chega mais próximo Tá? Mas digamos que ela ganhasse só esses 1.500 dólares aqui Que é os ganhos estimados Vezes o valor do dólar O dólar hoje está 5.33 É atualizado o vídeo hein Gente Ó Hoje está aqui ó 6 de fevereiro 2022 Tá? Então Beleza 5.33 Deu 7.995 Quase 8 mil dólares Então quer dizer o que? Que se ela ganhasse o mínimo Que está falando aqui Que ela tem direito Ela ganharia mais ou menos 8 mil reais Tá? Agora a gente vai saber o valor mais próximo mesmo Fazendo o que? Por visualização Digamos que Digamos não Aqui dá pra ver né Ela teve nesses últimos 30 dias 6.089.000 views Então 6.089.000 views Isso aqui a gente divide por mil Por que por mil? Porque o YouTube ele paga por mil views A cada mil views né Então ele paga quanto? Mais ou menos 1 dólar Tá? Costuma pagar até mais Mas a gente joga o mínimo pra não errar Então Daria 6.089 dólares Vezes aqueles mesmos 5.33 Que deu um total de 32 mil reais Por mês No YouTube Tá? Se a gente multiplicar por ano Digamos que ela tirasse isso aqui Todos os meses né Durante o ano inteiro Multiplicando por ano Daria um total de 38 mil reais Opa errei Peguei um número a menos 389 mil reais Bem legal né Tá de parabéns O canal dela é bem legal Eu achei no máximo esse caminhão rosa Tá bom? Não deixe de se inscrever De novo eu te convido a vir aqui no meu canal Agora que o vídeo tá acabando Dá uma olhada Você provavelmente vai encontrar um vídeo Que você vai gostar de um YouTuber Que você tava curioso pra saber Quanto ele tá ganhando De algum famoso Tem curiosidades Tem notícias Tá? Vai ter bastante vídeo Aqui vai ter vídeo todo dia E eu já vou deixar aqui Dois vídeos Né? Pra você como opção Escolhe um deles Obrigado Até mais Losing time I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes Embrace the blast Sleepless nights And headaches stack Restlessness to hell and bath What's my purpose What do I grab A slippery surface A heart attack And sometimes A heart attack A heart attack